Olá, meus queridos alunos e alunas, como vão vocês hoje? E a dica do dia é com o verbo like, que significa gostar de. Eu sou a Gleice Rezende, sou a Life Coach e professora de inglês. Se você é novo aqui no canal, te convido a se inscrever aqui embaixo e dar um likezinho, um joinha nesse vídeo, porque assim você me ajuda a crescer e eu te ajudo a crescer e nós caminhamos juntos. Você também está super convidado e convidada a participar do grupo Meu Inglês percorrendo o mundo no Facebook. É só você mandar a solicitação que eu te aceito como membro. Há vantagem? Lá tem vários PDFs que você pode fazer download, você pode interagir comigo, você pode ter várias dicas de inglês diárias e alguns vídeos que eu lanço aqui no canal, lá, geralmente, você os vê primeiro. Então, olha, vale a pena. Like significa gostar de. Então, vamos lá, repete. Like, like. Muito bem, esse ezinho do final, ele é mudo. Você para no som do cá. Like. É um verbo regular, sendo assim super fácil de conjugar. Então, no presente simples, like, nós temos duas conjugações. Like e likes. Com s ao final, para a terceira pessoa, que é ele ou ela, he ou she. Então, por exemplo, Eu gosto de você. Eu gosto de você. I like you. I like you. I like you. Você gosta de mim. You like me. You like me. Nós gostamos de inglês. We like English. We like English. Ela gosta de chocolate. She likes chocolate. She likes chocolate. Ele gosta de sorvete. He likes ice cream. He likes ice cream. Pedro gosta de biscoitos. Pedro likes cookies. Susana gosta de acaragé. Susana likes acaragé. Mas, se você quiser falar que gosta de fazer, de realizar algo, olha só como é que você fala. Por exemplo, Eu gosto de dançar. I like dancing. Após o verbo like, você pode ter duas possibilidades. Eu vou usar aqui termos gramaticais. Você pode usar o infinitivo ou gerúndio. O que é o infinitivo de um verbo? É o nome do verbo. Por exemplo, verbo amar. É o nome dele. Mas, eu não falo eu amar, tu amar, nós amar. O nome é amar. O infinitivo é amar. Depois, quando nós conjugamos, nós falamos para cada pessoa de acordo com a conjugação. Eu amo, tu amas, ele ama. A mesma coisa no inglês. Então, o nome do verbo, o infinitivo do verbo, se faz com to no início. Verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Verbo amar. O infinitivo dele é to love. O infinitivo de dance é to dance. Então, eu posso verbo like. Se eu quiser falar eu gosto de dançar. Tanto faz eu falar I like to dance, usando o infinitivo, ou usando o gerúndio. O que é o gerúndio? É o que eu geralmente falo, o que é o verbo, o verbo, o que é um verbo. Eu criei esse termo, é o verbo com o ing. Tá? Então, tanto faz eu falar. Para falar eu gosto de dançar, por exemplo. I like to dance, ou I like dancing. Então, se você quiser falar assim, eu gosto de comer. I like eating. Eu gosto de correr. Correr é run. O gerúndio dele é running. Então, I like running. Eu gosto de estudar inglês. Estudar inglês é study English. O gerúndio studying English. Então, vamos lá. Eu gosto de estudar inglês. I like studying English. Ou I like to study English. Você escolhe, tá bom? Ela gosta de viajar. Se o verbo viajar é travel, O infinitivo é to travel e o gerúndio traveling. Se eu quiser falar com o infinitivo, ela gosta de viajar. She likes to travel. Ou então, she likes traveling. Maurício gosta de cozinhar. Cozinhar é cook. Infinitivo to cook, gerúndio cooking. Então, vamos lá. Maurício gosta, Maurício likes. Maurício gosta de cozinhar. Duas possibilidades. Maurício likes to cook. Ou então, Maurício likes cooking. Então, essa foi a dica do dia. É como eu sempre falo. Não fique apenas com essa dica. Imagina um vídeo aqui que não tem nem sete minutos. Pega essa informação, vai para o dicionário, vai para o Google, para o YouTube. Faça outros verbos. Ah, eu gosto de pintar. Eu gosto de fazer atividade física. Como é que eu falo isso em inglês? Anota aí como é que eu falo. Eu gosto de, ela gosta de, ele gosta de. Gente, seja curioso. Não adianta ligar um vídeo e pegar as dicas e deixar por isso mesmo assim. Não vai ter inglês, não. Não tem idioma, não tem nem português que você melhore sem esforço. Tira uma hora por dia. Trinta minutos, quinze minutos, que seja. Tira, se esforça, vai atrás. Corre, traduz. Eu aprendi assim também. Tá bom? Então, fica aqui um grande abraço para você. Quero te encorajar. Não perca tempo. Daqui a um ano, imagina se você tirar quinze minutos todos os dias quanto de inglês você já não vai ter aprendido. Então, querido, querida, a gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Tchau.